Pois é, não é o Garfield, mas se pintar de laranja, dá pra fingir que é, né? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e deixa eu aproveitar esse momento pra fazer uma perguntinha pra vocês. Vocês aí já ouviram falar de Garfield? Não, não, não tô falando de Garfield, tá? Não tô falando daquele gato laranja que ama lasanha e que eu assisto desde que eu me conheço por gente. Não, não, estou falando de Garfield, do jeito que tá escrito aqui embaixo. Caso você não saiba, se trata de uma reimaginação aí do personagem tão amável que todos nós conhecemos, só que desta vez completamente distorcida e macabra. Pois é, o que você mais vai achar na internet hoje em dia são essas artes e essas animações aí de Garfield, tá ligado? Bem bizarras e bem grotescas. Até hoje eu não sei exatamente como toda essa parada se originou, porém, contudo, entretanto, isso popularizou aí especialmente graças a um canal do YouTube chamado LampiTouch. E que, inclusive, eu já fiz um react de um vídeo dele aqui no canal, que no caso foi aquele vídeo lá daquela versão grotesca do Sonic aí, só que da versão filme beta, todo estourado na calçada. Muito bizarra. E bom, levando em consideração aí que Garfield é extremamente popular, desta vez veremos aqui uma espécie de ARG aí de Garfield, chamado Garfield 64. Pois é, galera, supostamente esse se trata de uma espécie de jogo perdido no Nintendo 64 aí, que ninguém nunca sequer havia ouvido falar, e que acabou sendo descoberto recentemente, e é exatamente isso que veremos juntos aqui hoje, tá? Eu decidi fazer um react aqui junto com vocês desse vídeo, e eu posso garantir pra vocês que eu estou extremamente empolgado e curioso pra assistir essa parada aqui, até porque eu já tenho um histórico aqui relacionado a coisas perdidas dos jogos do Garfield, tá? Inclusive, caso você não tenha visto o meu vídeo aqui relacionado ao Garfield Lost Levels, eu vou estar indicando aqui em cima também, dá uma conferida que você não vai se arrepender, tem muita coisa interessante naquele vídeo. Mas enfim, senhoras e senhores, sem mais enrolação, vamos partir aqui direto pra esse vídeo, tá bom? Lembrando que estarei deixando os devidos créditos aqui embaixo na descrição desse vídeo, então fiquem à vontade pra irem dar um apoio aí pro criador dessa bagaça. Dito isso, senhoras e senhores, já deixem um like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal pra fortalecer o meu trampo aqui, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre as paradas mais bizarras que você imagina na sua vida. Sem mais delongas, preparem aí as suas lasanhas e vamos partir direto pro que interessa. Muito bem, senhoras e senhores, começamos então aqui com uma nota do editor que eu vou ler pra vocês a seguir, tá bom? Esse é o único gameplay aí relacionado a esse protótipo desse jogo de plataforma do Garfield da era de Nintendo 64. Ele está referido como Garfield 64 ou como Garfield Desolação. Que nome interessante, que nome agradável pra você vender esse jogo pra criança, né? Pois bem, vamos começar então, vamos assistir essa bagaceira. Eu vou pausando conforme vai passando a gameplay. Não, calma, peraí, calma aí, isso aqui já tem que ser comentado, tá ligado? Nem é Mario 64, imagina, não é Mario 64, não é igualzinho, tá ligado? Só que eu gostei da dublagem do Garfield, tá ligado? Tá muito da hora, tá muito igual a dublagem original dele, tá ligado? Vamos lá. Parece ser uma prova conceitual usando gratuitamente, usando, tipo, na cara larga, tá ligado? A engine do Mario 64. Porra, tá, então isso aqui, no caso, foi reconhecido pelo próprio criador. Ok, então já deixa as coisas mais interessantes, né? Obviamente isso aqui não foi só uma cópia do Mario 64 feita gratuitamente, né? Então beleza, vamos começar. Até a mãozinha mesmo, o Savison mesmo. Provavelmente é a razão que foi cancelado. Nossa, até a estrela... Mano, olha o HUD do bagulho, velho. Olha as estrelas e a moeda ali em cima, o que tem a ver com o Garfield? É que isso é lasanha, o refrigerante, o hambúrguer, tudo, tá ligado? Enfim, começamos aqui, tá, vamos lá. O que que tá acontecendo? Parece que eu tô na casa, no Garfield, né? Eu tô não, né? Tem um símbolo... Nossa Senhora! Tem um símbolo de radio... Nossa, até os golpes sem vozinha. Não, atenção aos detalhes, né, cara? Olha os gráficos desse Garfield. Tá muito do caralho, tá muito bom, velho. E esse símbolo radioativo no meio aí, não sei o que significa, mas de fato parece que a gente tá na casa do Garfield mesmo, né? E ele tá combando igualzinho o Mario, e tem uma placa pra ele interagir ali em cima. Nossa, ele faz até o breakdance, velho. Nunca vi o Garfield com todas essas habilidades. Ele não leu a plaquinha. Eita, caralho! Caralho! Ele tá num centro de... Ele tá em Chernobyl, irmão? Os bagulho radioativo, mas... Caralho! Ô, esse carrinho deve ser divertido de andar. Será que tem isso em Chernobyl, mano? Tá, ok. Ele pegou uma moeda roxa. Os efeitos sonaros são os mesmos, exceto pela dublagem. Nossa, o que que tá acontecendo? Pera aí, deixa eu pausar. O que que tá acontecendo, irmão? Parece uma mão apertando alguma... Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Parece uma fusão de coisa, velho. Total bizarro. Alguém consegue identificar o que que tá acontecendo aqui? Eu não consigo. Enfim. Ok, ele tá pulando umas plataformas. Tá um clima bem sombrio. Eu vi um outro quadro do Garfield ali embaixo, inclusive. Nossa. Tá um clima muito sombrio nessa porra. Ok, um monte de quadrinho do Garfield aqui, aparentemente. Tá. Ele tá com fome. Tá passando sono, provavelmente. A gente tá com café na veia. Ele brigando com o ódio. O ódio é a coisa mais fofa da existência, inclusive. Tá, pera aí. Calma aí. Caiu uma bomba. Caiu uma bomba radioativa aí. Tem uma bomba ali na mesa, claramente. Ele pulou na árvore. Aí a porra do dono dele acordou. Porque me fugiu agora o nome do dono dele. Me fugiu total, tá ligado? Ou John. John. Lembrei. John Arbuckle, pra ser exato. Tá, o que ele tá fazendo? Ele tá pegando alguma coisa. Botou o Garfield pra dormir, aparentemente. E explodiu a casa. Caralho, mano. Era eles olhando, tipo... Nossa, parece o final do filme. Só que dessa vez não foi um meteoro, né? Foi uma bomba radioativa, irmão. Caraca. Pesado. Ok. Oxe, olha ele, o Mario ali em cima, mano. Que bonitinho. Olha o Mario. Crossover total, irmão. Cara, eu tô adorando como esse jogo tá sendo desenvolvido. Sabe o que esse gráfico do Garfield tá me lembrando? Tá me lembrando do Garfield Lasagna World Tour. Inclusive, é um jogo muito bom. Eu joguei no PS2 na época. É um jogo meio que... Ele remete bastante a Crash to Insanity, tá ligado? Em muitos momentos você tem que utilizar a ajuda do Odd. E você meio que joga com dois personagens ao mesmo tempo, tá ligado? Parece que foi retirado desse jogo. Pelo menos. Eu sei que muita gente jogou o Garfield 2 do PS2. Mas esse jogo também é muito bom. Recomendo que vocês joguem, tá? Ok. Nossa, esse background tá muito desconfortável. Eu não tô identificando o que é. Mas parece ser, tipo, um lugar todo fodido, tá ligado? Nossa, isso vai ser complicado. Ó a casa dele ali em cima, não é? A casa dele? Mano, tem uns gritos de fundo, irmão. What the fuck? Tem, tipo, uns gritos muito desconfortáveis de fundo. Como se fossem, tipo, pessoas gritando, tá ligado? Com a batida da bomba, né? Pô, pesado isso aqui. Não é nem nível Garfield. É nível pesadíssimo essa porra. Conseguiu subir. Eu não conseguiria subir isso, não, mano. Ainda mais o Mario 64, porque os controles de câmera é uma bosta. Eu odeio os controles de câmera do Mario 64, desculpa. Não é bem datado. Ok. Tô vendo meio que uma risada de fundo. Eu não tô entendendo o que que são... Ai, ó. Isso aí claramente parece ser um poço de radioação. Um poço radioativo, né? Nossa, tá me lembrando do jogo do Garfield de Mega Drive por algum motivo. Ai, queimou. Olha só esses gemidos do Garfield, meu Deus. Que esse barulho aí? Parece que tá puxando alguma coisa, né? Provavelmente o blusão caiu ali dentro, gente, tá? Não caia num lugar desse, se vocês verem na vida de vocês. Tomara que vocês nunca vejam. Tinha um outro quadro ali embaixo que eu nem identifiquei o que era. Tá, ele chegou na casa dele. E aí, do nada, ele tá no telhado. Mano, que jogo bizarro, gente. Entrou pelo cano. Nossa, olha. Ai, nossa. Ai, me deu um negócio. Ai, me deu um negócio isso. Para, para. Nossa, me deu um bagulho, velho. Caralho, mano. Nossa, mano. Que bagulho. Caralho. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas... Isso aqui é como se fosse a sombra deles. Depois que a bomba caiu, tá ligado? Tem essa porra. Tipo, você consegue ver, tipo, as sombras das pessoas que foram atingidas pelas bombas, tá ligado? Meio que fica. Que bagulho desconfortável, mano. Ó. Nossa, isso é muito bizarro, velho. Tá, ele tá chegando. Ah, ele comeu um pedaço da parede. Foda-se. Parece eu quando eu tô com fome à meia-noite. Drywall. Drywall. Ele comeu um pedaço do drywall dele. Drywall deve ser ruim pra caralho, mano. Você quebra numa cuspida. Esse hack foi criado por Anonymous Mousse. E aí, no final, ele tá comendo um pedaço da parede. Talvez o que esse jogo queira retratar é que, tipo, sei lá, mano. É uma situação tão bizarra que aconteceu. Eu achava que o Garfield tinha morrido. Talvez ele tenha morrido. Ele esteja numa espécie de purgatório. Ou talvez ele tenha sobrevivido de alguma forma. Porque gatos tem nove vidas, né? Ou porque ele é o Garfield. E talvez ele esteja tão na miséria aí que ele teve que comer drywall. O Garfield, que sempre foi um gato que comia do bem e do melhor, né? Ele tá comendo drywall agora. E o John e o Odd morreram na explosão. Cara, dá pra tirar muitas teorias interessantes daqui. Pode ser que ele esteja no purgatório, revivendo seus últimos momentos. Tentando voltar pra casa, entendeu? Por isso que tem várias plataformas pra você chegar na sua casa. E quando você chega, tipo, não tem nada. E a única coisa que ele acha conforto é comer o que tem lá. Isso aqui é muito perturbador. Muito perturbador, tá ligado? Cara, honestamente... Maravilhoso. Maravilhoso. Curto. Simples. Pesado. Foda. Só isso que eu tenho pra falar, véi. Foda. Bom, senhoras e senhores. Eu posso dizer pra vocês que esse foi um dos vídeos aí com o assunto mais pesado que eu já trouxe nesse canal. Até porque isso, de fato, é uma realidade, tá? Aconteceu anos atrás. E é um receio de muitas pessoas até hoje, tá ligado? E honestamente, muitas pessoas acabaram, infelizmente, passando seus últimos momentos de vida nessa agonia, tá ligado? Então, é uma parada bem pesada, mas enfim. E eu tô em choque até agora com essa hack. Definitivamente, se tiver uma versão completa disso aqui, eu vou querer conferir porque... Pesado. Interessante. Cara, eu fiquei sem palavras, tá ligado? É muito, muito, muito foda isso aqui. Muito foda, só que muito triste também ao mesmo tempo. Então, enfim. Meus parabéns pro Lamped Touch e meus parabéns também pra criadora, que no caso é a Anonymous Mousse, né? Não sei se não é criador ou criador, mas enfim. O link também eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês acessarem. E é isso, gente. Eu não tenho mais muito o que falar. Se vocês tiverem mais algumas teorias a respeito desse vídeo, coloquem aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber. E eu vou me despedindo por aqui porque eu tô meio desconfortável. Então, a gente se vê na próxima, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal, se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. Deem uma força pros criadores dessa parada, porque isso aqui definitivamente é muito diferente de Gorfid ou qualquer coisa do tipo. E é isso aí, gente. Eu vou comer uma lasanha e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem bem, falou, valeu, até mais, tchau.